Música Nesta segunda noite de carnaval em Porto Alegre, mais cinco escolas do grupo especial vão desfilar aqui na passarela do complexo cultural do Porto Seco. São elas a Unidos de Vila Isabel, Embaixadores do Ritmo, Imperadores do Samba, Império da Zona Norte e Imperatriz Dona Leopoldina. E todos os ingressos para esta noite já estão esgotados. Está aqui ao meu lado o Juarez Gutierrez, o presidente da Liespa. Eu queria conversar contigo, Juarez, saber um pouquinho quais as expectativas para esta noite de desfile e um balanço da noite anterior. Eu tomo como um desfile em dois tempos. Um já aconteceu e veio a dizer que realmente foi um belo desfile. E a expectativa de hoje é que se reedite esta possibilidade de termos um grande desfile. Para contemplar aqueles que foram para as filas, compras seus ingressos. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015.